Pera, nem sei como dizer isso aqui na real, mas ontem de noite quando eu saí do mercado cheguei na moto e o que não contava na moto? A placa. A placa da moto simplesmente sumiu e, bueno, era ontem de noite, não tinha mais muito o que fazer, aonde procurar, nem nada. E a gente viu uns vídeos, eu tava com ela ainda, quando a gente saiu lá da Estância Túnel e o Felipe disse que escutou um barulho quando a gente tava saindo de lá, mas não sabia o que que era, então, né, eu fui ver o dia de noite só, quando cheguei em casa aqui, então, tô indo procurar agora essa placa aí, espero que a gente encontre ela, ou que se alguém encontrou aqui devolva pra polícia, alguma coisa assim, mas acredito que vai dar certo, acredito que a gente vai encontrar essa placa aí, olha que loucura, mano, sem os parafusos, sem nada. Bom, pessoal, andei aqui por onde a gente veio ontem, já que o Felipe tinha comentado também, não encontrei muita coisa, vou voltar agora também o caminho todo que a gente fez, procurando de novo um pouco melhor, claro, e vamos ver se a gente acha ela aqui, senão eu vou ter que ir na polícia, fazer um, não sei se é um, bom, fazer um BO, como é que é, vai ver como é que vai ser os trâmites pra desenrolar isso aí, puta merda, mas vamos botar fé que nós vamos achar o negócio, vamos botar fé que nós vamos achar, a placa o cara não encontro, mas o lixaedo, lata de cerveja e garrafa, mandarela de copa e não sei o que, o cara acha por aí, é, galera, acabou que a gente não encontrou nada ainda, então, estamos indo agora aqui na polícia ver o que é, o que a gente pode fazer e ver se de repente alguém encontrou a placa e deixou aqui, né, ou aqui em algum outro lugar, vamos ver o que que ocorre nesse rolê todo, bah, mano, estamos indo agora aqui na outra polícia mesmo, polícia rodoviária da província, não, polícia da província, vamos ver o que eles dizem, bom, saí antes aqui da, ah, é outra que eu tenho que dobrar pra subir aqui, da, da polícia, me cobraram, vou me cobrar, na real, vou lhe pagar agora, 5 mil pesos pra fazer um boletim de ocorrência, boletim de 30 pila aí, mais ou menos, isso aqui pode acionar ou não, um azar, vou meter aqui, foda-se mano, se tem uma parada que é muito louco, que tipo, eu tô sem a placa, né, claro, passei agora, a polícia passou agora por mim e eu sem a placa, mano, cara, se fosse no Brasil, pelo menos na minha cidade, acredito que em algumas outras cidades do Brasil também, que a polícia passa e tu tá sem a placa, esquece, esquece, mano, agora sim, bom, vamos dar uma outra volta, na volta que eu fiz ontem de tarde, antes de ir até o Chagã lá, que aí ali já tava sem a placa, então, essa volta eu não fiz hoje de manhã, lá, porque eu tava fazendo, bom, fiz o outro rolê e fiz o rolê de, dos papel, né, tem a papelada aí, se vier me atacar, que o BO, no caso, que a placa da moto foi perdida, bom, vamos ver se a gente acha a joia aí. Bom, e acabou que não encontramos a placa e decidimos sair sem ela mesmo, porque não tinha muito o que fazer, por sorte, um amigo tá levando uma placa pra Barreloche e a gente vai subir toda a Ruta 40 aí, sem a placa da moto mesmo e azar, então já vai fazendo o seguinte, roda a vinheta aí, porque tá começando mais um vídeo. Quero passar na placa do Chuaia, que é um letreiro, na verdade, que não tirei nenhuma foto lá ainda, no colorido, não sente nada. deprima. Vem, irmão, bravo, valeu, ligadão, com o indústito, valeu, valeu, valeu. Vem, irmão, bravo, valeu, 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 valeu. Saímos do Chuaia com as montanhas muito mais brancas do que quando chegamos. E a ideia era tentar de meter marcha e aproveitar o clima que nem parei direito para fazer alguma foto ou vídeo na famosa placa do fim do mundo. Quando estávamos andando, por mais um tempo, vi que tinha uma movimentação muito grande, mas não estava entendendo o que que estava acontecendo. Depois de andar mais um tempo, percebi que era um evento de enduro de moto que estava acontecendo, tanto moto de cross como quadricínio. É uma prova muito famosa que acontece de Rio Grande a Ushuaia e do Ushuaia até Rio Grande. E depois de andar mais alguns quilômetros, decidi parar no Museu da Moto que tem bem na chegada do Ushuaia. E se liga só como que ele é por dentro. Mostrar pra vocês aqui então o Museu da Moto que tem, Museu de Moto Café, Haraway 3005. Aqui na entrada do Ushuaia é bem massa, consegue pegar um carimbo. Uh, tá quente aqui dentro, tá frio lá fora. Bom, tem várias histórias de várias motos aí. Ah, pras motos antigas também, se liga só. Força de força. E, tem uma parada muito engraçada aqui, muito engraçada não, muito curiosa. Esse aqui, o José Negrape, foi a primeira pessoa a fazer o cruzamento de moto. Fez aqui do Ushuaia até o Alasca em 1960. Essa motinha aí. E aí, mano, aí tem todas as curiosidades do rolê e tudo mais. Ó, tremendo cruz. E aí, outras viagens pro Japão, Ushuaia. Agora, bem massa. Nossa, tá gelado. E tem bastante coisa aqui dentro. Muita, muita, muita coisa. Umas motos menor, umas vespas, umas lambretas, umas bicicletas, moto de neve bem antiga também. Adesivos aí de viajante do mundo inteiro. E aí, é um lugarzão surreal. Muito massa. Bom, vou deixar meu adesivo aí também. Vou pegar o carimbo e o certificado que a gente chegou de moto até aqui também. Esse rapazinho aí. Bueno, Tchê, hoje vou pegar o carimbo para o passaporte. O carimbo para o passaporte. Toma, e aqui vem de casa, que está. Vale, e te deixo um... Acá estão todos os viajeros do mundo. Bueno, aí vai. O que está tendo aí, é um Enduro? É, sim, está na carreira de Tierra do Fuego. São 200 quilômetros para lá hoje e 200 quilômetros de volta ao outro dia. Até Rio Grande já? Sim. Ah, esse que se viu em toda a ruta que tem uma demarcação assim com... Claro. Ah, aí vai, dá, dá. E vão por dentro do Sol e vai Sodú. Sim, sim, sim. Uma loucura. Claro. Boa noite, Tchê. Alfredo Kinnack. Ah, sim, igual que eu. Tocan, eu sou o Alfredo. Ah, sim? Um gostoso, então. E, bom, aí tem o passaporte aí. Bom, tomou aqui no Museu da Moto, com o meu comparsa Alfredo também. Alfredo, aqui. E vai carimbar aí a metade do mundo. E agora tem que buscar o Alasca. Bom, agora tem um dever, então. Vale, Tchê, muitas graças a você. Obrigado a você. E eu quero também usar o certificado. O certificado? Sim, por favor, claro. Não, não passa nada. Não, não passa nada. Não, não, tá aqui. Valeu. Agora sim, certificado e tudo. Na moto, tem o certificado que chegou aqui no fim do mundo. O carimbo, o carimbo, na metade do mundo. Outro carimbo tá no Alasca, temos que buscar agora. E, bueno, é lindo demais o lugar aqui, então, vibezera surreal. Queria ficar mais tempo. Passamos de passagem, temos que sair. Mas, assim, ó. Vale muito a pena a visita. Se conseguir vir, ficar com mais tempo. Mais bacana ainda. E outra parada que ele faz aqui é destinamento de gin. Dizem que tem um gin muito, muito top. Porém, vai ver que quando vê, se não pega uma ZML pra levar. Saímos do Museu da Moto com o destino à cidade de Rio Grande. E tivemos alguns problemas em relação ao nosso microfone. Não tava funcionando direito, as baterias estavam fracas também aí. Não sei bem cedo o que passou. Então, fica só algumas imagens do nosso deslocamento até Rio Grande. E de lá, vamos começar um novo vídeo, uma nova saga até o Chile. Fazer todo o cruze sem placa por uma fronteira. E toda essa aventura vocês conferem no próximo capítulo. Será que vamos conseguir? Será que não vamos conseguir? Fique por dentro. Siga Viajando de ML. Não se esquece de se inscrever no canal. De ativar a sineta. De curtir, de comentar, compartilhar quantas vezes quiser. E deixem um comentário também se tu tá gostando do nosso vídeo. E gostando do nosso trabalho. Beleza pura, galera? A gente se vê no próximo vídeo. E até mais.